Inaugurado em 1959, este lugar simboliza a forma de agradecimento de Portugal ter sido poupado da Segunda Guerra Mundial. O Cristo Rei em Almada está de braços abertos para todos aqueles que querem vir cá e conhecer a beleza deste monumento e a beleza da cidade de Lisboa. O sítio com grande significado para todo o povo português, porquê que ele surge aqui? Ele surge aqui porque ele quer ser sinal da gratidão do povo português pelo dom da paz, por o facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Porquê que foi escolhido este sítio em Almada? Porque a inspiração nasce no Brasil e o Brasil, o Cristo Redentor do Corcovado está a abraçar, a abençoar a capital brasileira. Ora, aqui em Almada, porque estando o santuário neste local, o Cristo Rei de braços abertos, frente à capital, abraçando a capital do país, este abraço de Cristo estende-se a toda a nação portuguesa, a todo o país. É aquele gesto com os braços abertos, com o coração do peito, significa o acolhimento de Deus para com o homem. É um convite de Jesus para que o homem entre no seu coração, entre no seu repouso e perceba que é através do coração do amor que Deus quer conquistar para si toda a humanidade. Temos um arquiteto, que foi o arquiteto do próprio pedestal, que foi o arquiteto António Lino, o mesmo arquiteto que fez a Colunata e a Fátima. A imagem é do mestre Francisco Franco, que era o madeirense. Ele é que fez esta imagem e há, de facto, uma grande semelhança no Brasil porque ela foi inspirada lá. A grande, vamos lá, a grande diferença que eu costumo dizer entre este e o Brasil é o aspecto de Cristo. Este é um rosto humano, é um Cristo, é uma imagem de Cristo. Nós olhamos para esta imagem e vemos que é um homem, é uma figura humana. De que altura é que nós estamos a falar? Ora, nós, aqui deste local onde estamos, 110 metros até ao nível do mar, cá acima. E depois nós temos mais 84 metros até ao topo do Cristo Rei. E o que é que podemos encontrar lá dentro? Podemos encontrar, por exemplo, a capela dedicada ao Nosso Senhor da Paz, com uma linda escultura do arquiteto Ipolo de Almeida. Podemos encontrar a sala do Beato João XXIII, com várias obras de arte referência ao encíclico que o Papa escreveu. Podemos encontrar uma outra capela com relíquias dos principais santos que difundiram a devoção ao coração de Jesus. Podemos encontrar a sala de exposições, podemos encontrar uma zona de vendas de antigos religiosos. E depois, no topo, a magnífica imagem com 28 metros de altura e a magnífica paisagem que tem um raio de visão de 20 quilómetros de distância. Aqui há de tudo, não é? É como Fátima. Há pessoas que vão a Fátima por uma questão curiosa, vão a Fátima por uma questão de fé. Há de tudo. É como aqui no Cristo Rei. Há pessoas que vêm por uma questão religiosa, vêm aqui porque têm a devoção a Cristo Rei, porque têm a fé. Há outras que vêm com meros turistas, vêm ver esta magnífica paisagem e também ver esta imponente imagem, porque o monumento a Cristo Rei, esta imagem, é uma das únicas do país e do mundo. Este local é, de facto, um local de paz. Através desta paisagem, a pessoa pode se interrogar sobre os mistérios grandes da vida. E também, através deste local, a pessoa pode encontrar aquilo que procura, a inquietação espiritual, ser respondida. E por isso, vir a Cristo Rei é sempre um grande desafio. O mundo anda muito agitado, as pessoas andam muito agitadas, muitos problemas. E aqui em Cristo Rei, com certeza, que encontrou a paz. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto